Obrigado. Obrigado. Menções americanas. O que é que têm a dizer sobre o... Ah, antes de começarmos, para não haver qualquer dúvida, vou lembrar que o Think Tank e o Meltox têm a ajuda à produção do grupo Sendiz e Alidata e têm também o canal Acordo do Dinheiro, uma parceria com estes senhores que estão aqui atrás, que é a Prozis. Juquinha Guiardo, menções americanas, surpreendeu? Não, é uma democracia dividida que reflete uma sociedade dividida. Isto significa, em termos práticos, que não há propriamente uma liderança e uma unificação destas divisões que foram reveladas nestas eleições, mas há o comentário que a própria eleição significa daquilo que representou Donald Trump. De facto, o que agora se confirma é que Donald Trump não é nem populista nem nacionalista, Donald Trump aproveita a divisão da sociedade para criar para si uma base de apoio. O que significa que eleição da unificação da unificação da unificação da unificação da sociedade, porque o seu poder deriva diretamente da divisão na sociedade. E quando isso se reflete na divisão da democracia, significa na prática que temos 70 milhões de eleitores com o Trump e 73 ou 75 milhões com o Biden. Ora, é um resultado de tal modo negativo do ponto de vista de condução da sociedade que, de facto, tendo perdido as eleições, Trump não perdeu a sua relevância na política americana. Agora, porquê isto acontece? Porque a população da etnia branca sabe que nesta década vai deixar de ser maioritária na América, sabe, por outro lado, na economia, que a economia americana está ameaçada por outras economias mais competitivas e, perante estas duas ameaças, uma interna e outra externa, as propostas de Trump de ir escolar à América e afirmar uma posição nacionalista conduziram ao absurdo de a América ser mais pequena agora e a economia americana está mais vulnerável do que estava antes. Destas eleições, no entanto, vale a pena extrair o ensinamento, reconhecer o talento dos analistas do KPGB e do seu chefe, Vladimir Putin, que, há quatro anos atrás, identificaram estas divisões da sociedade americana e as correspondentes divisões políticas e fizeram na América o equivalente àquilo que o Reagan e a Guerra das Estrelas tinham feito com o Gorbatschov e com o desmembramento da União Soviética. Isto significa que o que os quadros do KPGB viram estava à frente de toda a gente e toda a gente podia ter visto. Mas, de fato, quem beneficia objetivamente são aqueles que são os adversários dos Estados Unidos. Quem permitiu que isto acontecesse não desaparece de cena e o que vamos encontrar é as dificuldades da governação que têm que assimilar e controlar aquilo que é a herança do Trump, ao mesmo tempo que os adeptos do Trump estarão a fazer manifestações na rua contra o novo poder que não resolve esse problema. Ó Joaquim, mas há uma pergunta que tenho para lhe fazer, que é colocada aqui por um espectador. Ele pergunta assim, Trump perdeu as eleições, que é o Eduardo de Cassis. Ou seja, este senhor está no grupo daquelas pessoas que continuam a dizer que Trump não perdeu as eleições e, portanto, houve fraude, suponho eu não houve fraude, e isto tudo vai parar a tribunal e, portanto, não são fábricas contadas. O que é que o Joaquim tem de dizer sobre isto? Ó Camilo, a resposta é muito simples. É que se houve fraude nas eleições, tanto houve fraude para um lado como houve fraude para o outro. Porque se há fraude, conhecem-se as técnicas da fraude. E se se conhecem, tanto podem ser usadas para um lado como podem ser usadas para o outro. Aquilo que está a acontecer neste momento, outra coisa, é tirar as eleições do campo dos eleitores para as colocar no campo dos juízes. Isto é, o sistema judicial, que foi preenchido durante estes quatro anos por adeptos de Trump, o sistema judicial vai ser chamado a decidir sobre o contencioso das eleições. Ó Joaquim, mas não acha que isso não é saudável? Não é uma questão de ser saudável ou não, é uma questão de corresponder às técnicas que o Trump sempre utilizou nas suas atividades comerciais e económicas, empresariais. Mas a pergunta é outra, a democracia americana não tem as instituições suficientes para dirimir estes conflitos sem ser preciso envolver os tribunais numa disputa eleitoral? Quem quer envolver os tribunais é o próprio chefe da arquitetura institucional que ainda hoje existe e que mesmo depois de ter perdido as eleições, não só não sai da Casa Branca, como nem sequer permite que a transição, ou o grupo de transição, comece a trabalhar para preparar a fase seguinte. Joaquim, já vou voltar a si, deixe-me ir ao Jorge. Jorge, qual é a tua análise sumária das eleições americanas? E depois vamos a dizer a questão que eu coloquei ao Joaquim, gostava que tu respondesses também. Vamos lá ver, nós temos uma, estamos a fazer a eleito europeia das eleições na América. E a Europa, a partir do momento em que o Presidente Trump deixou a Europa entregue a si mesma, encontrou um fator de divisão até da própria concepção que os europeus tinham em relação à democracia americana. Onde é que eu quero chegar? Nós temos que pensar, e este é um problema que um jornalista inglês colocou, é se os conservadores do mundo devem ou não estar satisfeitos com a eleição de Joe Biden e a derrota de Trump. E ele põe o problema não numa questão de caráter, numa questão de políticas seguidas pela América sobre a presidência americana. E a primeira afirmação que nós temos que fazer, e isso vai de encontro ao que o espectador que tu há pouco citaste, referiu, é que quem declara o Presidente de um país, de uma democracia como a América, não é a CNN. A CNN declarou vencedor quando o candidato que tem 71 milhões de votos considera que é o fraude eleitoral. Ou seja, significa que quer recorrer às instituições da democracia para repor a sua verdade, que pode ser até uma grande mentira ou uma meia-verdade. Mas a verdade é que a democracia funciona quando as instituições são chamadas a funcionar. E não é através do debate mediático e da assunção jornalística, que já havia um vencedor antecipado, que se resolve o problema da democracia. E depois também temos que nos lembrar que a litigância relativamente às eleições nos Estados Unidos tem sido uma constante nos últimos anos. Os democratas nunca... Mas acho que uma constante não. Aconteceu na disputa entre Albert Gore e George Walker Bush, filho, no segundo mandato. E aconteceu com os democratas com Trump, que dizem que houve interferência russa. Aliás, os anos da presidência de Trump são considerados pelos democratas como uma interferência de um país estrangeiro nos destinos da sua América. Portanto, a divisão entre o Partido Republicano e o Partido Democrata sobre as eleições tem sido uma permanente nos últimos anos. E estes próximos quatro anos vai continuar a existir uma desconfiança por parte do eleitorado relativamente às conclusões da própria eleição. Onde é que eu quero... Deixa-me só interromper aí. Eu percebo tudo isso. A questão minha não é essa. Eu tenho um grande respeito pela democracia americana. Eu estudei a democracia americana. Eu estudei na faculdade. Estudei quando fui para os Estados Unidos. Com algum cuidado. E há uma coisa que me faz uma impressão muito grande. É ver judicializar uma disputa política. E isso eu não concebo. Porque isto tem que ser resolvido por instituições que não têm nada a ver com o Poder Judiciário. Camilo, nós... Por isso é que eu estava a referir. Temos que perceber o que é que os democratas fizeram com a presidência de Trump. Foi igualmente negativo. Foi igualmente negativo. Não, não. Foi igualmente negativo relativamente a um conjunto de pessoas, de instituições, que tinham que investigar a interferência russa nas eleições americanas. E nós temos que lembrar que essa é a vingança de Trump. Faz através do quê? Da mudança. Porque o sistema eleitoral americano não mudou. Mas a utilização de novas formas de votação mudou. E é sobre isso. Na substância, provavelmente, e eu estou com o Joaquim, é um pouco indiferente. Porque se há fraude, pode ser por um lado, pode ser por outro. E, portanto, nós vamos ter que viver nessa, diria, nessa ambiguidade. Agora, o que é mais importante referir é que a litigância entre os dois partidos está a ir ao cerne da própria democracia. Ou seja, eles próprios não estão a aceitar as instituições que declaram um presidente. E eu acho que o próprio Joe Biden tem sido muito cauteloso. e tem-se colocado na ideia de como presidente dos americanos, porque percebe que sai dividido. E isto leva a um outro tema que eu queria recordar, que foi o tema de quando foi Carter eleito, por causa do caráter do Nixon, se nós nos lembrarmos. E está-se a passar exatamente o mesmo agora na América. Foi por uma questão de caráter também que os americanos se dividiram. Mas leva a... Oh, Jorge, oh, Jorge, pera, 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 pera. Nixon não teve a ver com problema de caráter. Ele era um indivíduo detestável, sem dúvida. Fez as maiores patifarias. Mas Nixon foi para a rua porque ele sabia, ele demitiu-se, porque ele sabia que ia ser mesmo impeached no Parlamento. Está bem. Ia ser impeached, porque aquilo que o Partido Republicano fez, ao Partido Democrata, foi um crime. Mas o... Foi espiar... Oh, Camilo... É uma coisa completamente diferente. Não, mas onde eu estou a querer dizer é que, sendo um cargo unipessoal, o caráter faz diferença. E, portanto, como o próprio Presidente... Vamos lá ver. O próprio Presidente Trump criou um problema reputacional ao próprio Partido Republicano. A forma como ele geriu a política americana criou um problema reputacional ao Partido. Agora, vamos nos centrar nas políticas que Trump fez. Porque se nós esquecermos a pessoa, temos que pensar o que é que fez. E este paralelismo com o caráter é importante. Porquê? Porque o caráter, na altura disso, na minha presidência, não morreu nenhum americano em nenhuma guerra. Trump vai-se favorear do mesmo. Relativamente à China... Não, não. Trump vai-se favorear do mesmo. Relativamente à China, foi Trump que pôs o problema da China, a hegemonia que a China queria trazer ao mundo. Mas Jorge, eu ainda me lembro do Presidente Carter dizer que Estados Unidos não é uma polícia do mundo, que foi a mesma coisa que este senhor disse. Exatamente. E nós vimos o que aconteceu a seguir. O avanço... Por isso... Os países não-democratas à conta desta história de nós não somos a polícia do mundo. Mas, ó Camilo, por isso é que eu estou a dizer que temos um Presidente democrata e temos um Presidente republicano que quando voltam à América para dentro para conquistarem o eleitorado, fazem a divisão da América com o mundo e a própria divisão do próprio eleitorado. E por isso é que nós temos de ter aqui alguma cuidado com a leitura que estamos a fazer. Porque a leitura europeia era que o Trump faz parte do grupo dos deploráveis. Ele é o deplorável número um. Isto foi como a Clinton definiu os eleitores de Trump. Mas a pergunta é, mas são 71 milhões de pessoas que decidiram votar num deplorável. E, portanto, nós temos de fazer uma leitura um bocadinho mais cuidadosa quais são as implicações que isto pode ter para a política americana. E a grande conclusão que eu retiro é que o problema essencial da sociedade americana não está resolvido. E criou uma outra... E criou uma outra... Ó Camilo, e criou uma situação muito especial. É que, pela primeira vez, os republicanos acreditaram que é possível ter votos dos não-brancos, que é, no fundo, o eleitorado, que o politicamente correto dos democratas sempre teve atenção, e votaram num presidente republicano. Isto tem uma implicação, leva à ideia daquele conservador que dizia que a esquerda encontra sempre blocos de cidadãos para sopor uns contra os outros. As mulheres contra os homens, os negros contra os brancos, os trabalhadores contra os capitalistas, e, portanto, quer resolver o problema dos blocos. A direita não vive com isso. A direita vive com indivíduos e argumentos. E houve argumentos que o Trump trouxe para a leitura da sociedade que convenceu 71 milhões de americanos. E os tais americanos que, pelas regras do politicamente correto, não faria sentido votar nele. E, portanto, nós... Eu diria que o mais interessante desta eleição é realmente uma coisa que o Joaquim dizia, que é... Pode haver trumpismo sem Trump. Ou seja, a sociedade pode ter um conjunto de valores que, afinal, fazem sentido, mas que têm uma oposição quase da mesma dimensão ou maior que nós alguma vez esperávamos. Mas isso não terá a ver com o facto de o estabelecimento americano tradicional estar a ficar demasiadamente politicamente correto? A maneira de um republicano explicar o Biden foi o Biden teve 48 anos a apoiar as piores guerras que alguma vez se imaginou. A América envolveu-se em não sei quantas guerras em 48 anos e ele esteve sempre do lado da guerra. Isto é para perceber. Então, o que é que estamos a discutir? A América do Deep State está no lado republicano e está no lado democrata. Não nos iludamos. E o Trump, porque é que ela é uma pedrada de deixar no sistema político? Repare, mesmo a questão de Trump, quando Trump vai pessoalmente ter com o líder da Coreia do Norte, faz um movimento, que é óbvio que é de um narcisista, um tipo que está habituado a fazer negócios sozinho e não precisa de mais ninguém, mas demonstrou uma coragem política para resolver um assunto, não o resolveu na totalidade, mas pelo menos... Não, mas Camilo, o importante... Ele foi lá, disse maravilhas do rapaz, semanas depois estava a insultar o rapaz, já estava a dizer outra vez que era o Rocketman, depois não conseguiu nada. Eu confesso que não consigo perceber onde é que está a credibilidade desta política. Não, não, a credibilidade não estou a dizer a credibilidade da pessoa, nem do caráter, porque esse foi demonstrado... Estou a falar da política, a credibilidade da política. Não, não, estou a falar da credibilidade da política é uma credibilidade de não querer envolver a América em conflitos que o mundo queria que a América se envolvesse. E por isso é que a refundação da Ordem Mundial terá que ser outra vez pensada numa lógica em que a sociedade americana está dividida. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Não vale a pena a Europa. Pensar que quer trazer a América como polícia do mundo quando metade da América não quer ser a polícia do mundo. O que eu quero dizer é cuidado, porque os tempos são outros. Todos nós tínhamos a experiência da Segunda Guerra Mundial e percebemos a relevância da América quer para a manutenção dos valores da democracia liberal, quer para o derrubo do Morro de Berlim. Mas hoje a pergunta é mas nós, a América vai ser polícia do mundo contra quem? Quem é no fundo a potência que vai ameaçar a democracia liberal e o modo de vida da sociedade mundial? E esse vai ser o problema que nós vamos ter que resolver. Joaquim, já disse-me ao Joaquim. Ó Joaquim, isto, apesar de Biden ter ganho, com a sociedade fraturada à meio, nós vamos ter mais do mesmo? Ou seja, o vencedor nunca vai poder fazer aquela que era a política tradicional dos democratas? Porque a sociedade está fraturada ao meio? O problema neste momento na América é que os nacionalistas só têm meia nação. É, só tem uma. Outra meia nação quer continuar a ter um papel na cena internacional. Ora, não é possível um sucesso nem de uns nem de outros. Ora, isso, esta livagem, esta divisão foi aquilo que permitiu a Trump que não tinha tido até agora, até ser presidente, qualquer atividade política. E, portanto, permite esta divisão, permite fazer aparecer um dirigente político que não teve nenhuma carreira política. Porquê é que isto é possível? É o método da demagogia. A demagogia funciona propondo soluções mágicas, cria adeptos fanáticos e, quando essas soluções falham, propõe novas soluções mágicas e aumenta o número de fanáticos. Trump teve mais votos agora do que teve há quatro anos atrás. Não se pode dizer que os eleitores americanos não conheciam Trump. Não, não conheciam há quatro anos atrás. Mas agora já o conheciam. E, portanto, isto significa que o método da demagogia e a produção de fanáticos tem pleno sucesso num sistema político que, desde a sua fundação, procurava evitar que aparecesse um demagogo. essa é a origem dos grandes eleitores do colégio eleitoral. Foram pensados pelos fundadores da Constituição americana para combater a possibilidade de haver um demagogo. Ora, curiosamente, é esse sistema que é agora revertido numa nova estruturação em que o demagogo tem pleno sucesso. O problema de fundo que é o que vence o demagogo a realidade efetiva das coisas vai agravar de tal modo os contextos de crise que todas essas habilidades vão ser arrastadas pela onda da crise. E aí ver se há quem é que tem melhores condições para responder. Se os democratas não conseguirem eleger na Geórgia os dois senadores que falam de eleger não terão maioria no Senado. Não tendo maioria no Senado isto significa que todas as propostas políticas do presidente Biden eleito podem ser neutralizadas paradas vetadas no Senado. Isso é verdade mas é preciso não esquecer na natureza da democracia americana. É que as estruturas partidárias na Câmara de Representantes e no Senado não são da mesma filosofia que nós temos nos Parlamentos Europeus. O que acontece muitas vezes é que há representantes eleitos por um partido que se juntam às propostas feitas por presidente do outro partido para conseguir fazer passar legislação. E nós temos visto isto nas últimas décadas com variedíssimos presidentes até porque como as pessoas não sabem o Parlamento americano é renovado a Câmara de Representantes e o Senado é renovado quando há eleições presidenciais e não só. Aquela renovação é quase permanente. É normal haver essa divergência entre maioria presidencial e meio-dia no Congresso. Sim, mas são renovações por parte de dois em dois anos. Mas, deixa-me voltar aos senadores do Giotto. Mais importante do que o debate judicial sobre se houve fraude ou se não houve fraude vai ser a votação nessas duas eleições que acontecerão no princípio de janeiro. porque é que vai acontecer isso ainda mais importante do que seria em condições normais? Porque vai acontecer depois da polémica sobre a introdução da dinâmica judicial na dinâmica eleitoral. Aqueles que votarem na Geórgia nessas eleições especiais vão votar em função desta informação e sabem que o que vão votar é decisivo para a governabilidade do período seguinte. Claro que depois podem-se fazer arranjos bipartidários caso a caso lei a lei mas na votação destes dois senadores o que vai estar em debate é a própria governabilidade do sistema. se nessas eleições ganharem os democratas ficam de facto com os instrumentos necessários para exercer o poder. Se perderem então ficam condenados a arrastar uma pedra presa ao tornozelo e não conseguirão responder à tal realidade efetiva das coisas que se manifesta na crise. E então será um fracasso. e portanto dentro de dois anos nas próximas eleições parciais não só não teriam a recuperação do Senado como estariam em vias de perder a posição que têm de maioria na Câmara de Representantes. Agora não esqueçamos a idade do Joe Biden porque isso pode ser uma variável importante nos próximos anos e não esqueçamos que a morte é uma variável na política. Por enquanto a variável está a se manifestar com os mortos da peste mas pode-se manifestar com a morte do presidente e nessa altura quem entra para a função presidencial é a Kamala Harris vice-presidente. Isso alterará por completo todos os cenários que estamos agora a colocar. Mas já agora eu já ia a esse ponto porque é que quais são os cenários que o Joe que em perspetiva se nós deixarmos ter um presidente e a vice-presidente subir a presidente como aconteceu com o Gerald Ford e Nixon? Não, o que acontece é que radicaliza a questão interna que é uma questão racial e radicaliza porque não é a mesma coisa a eleição do Obama e a eleição da Kamala Harris. Então porquê? Por causa do sufrágio? Não, porque a repetição é diferente do original. No original era uma surpresa estimulante. Vamos ver se conseguimos ultrapassar a divisão racial. Verifica-se com Trump que sucede Obama que pelo contrário não resolveu e radicalizou. portanto se agora Joe Biden desaparece e quem fica é Kamala Harris não tem o benefício da dúvida que teve o Obama e portanto a conflitualidade generaliza-se rapidamente. Como ainda agora com a utilização do sistema judicial para interferir nos resultados eleitorais. é o próprio sistema judicial que estará em crise em termos de confiança da sociedade em relação à sua independência restam os militares. e portanto corremos o risco de a breve prazo deixarmos de discutir se são radicais de direita ou se são radicais de esquerda porque são os militares que preenchem esse vazio de poder que a sociedade dividida provocou na democracia dividida. e não podemos ter um cenário radicalmente distinto e repito novamente cumprimentos aos analistas do KPGB porque de facto detectaram uma fratura que estava escondida e que hoje é a fratura principal na política americana. Deixe-me voltar ao Jorge. Jorge, imagina que Biden sai de cena e a senhora Kamala Harris assumam o poder. tens a mesma visão que o Joaquim? Vamos lá ver, tem que haver um vencedor e um derrotado nas eleições e o vencedor e o derrotado nestas eleições é difícil, no final haverá alguém que teve mais votos no colégio eleitoral do que outros. Mas tu achas que Trump ainda tem a hipótese de recuperar isso? Não, há um verdadeiro derrotado nestas eleições, há uns verdadeiros derrotados nestas eleições que é a esquerda do Partido Democrata. Porque o Partido Democrata não temos que nos lembrar que teve eleições primárias e que decidiu apostar em Joe Biden e não foi atrás de nenhum dos candidatos que tinham um discurso muito mais à esquerda em que já de alguma forma afloravam a ideia de poder haver algum socialismo na sociedade americana. E, portanto, Kamala Harris a partir de uma história de vice-presidente tem que perceber isso. Porque se ela não entender que esse foi o sinal dado porque nós temos eu lembro do debate dela com o Biden ela quase chamou o Biden racista. Portanto, ela vai ter que esquecer tudo o que disse se quiser ser presidente de todos os americanos. Mas isso é normal na campanha eleitoral. Um chamou o palhaço ao outro. Mas, oh Camilo mas, oh Camilo mas quando a sociedade está muito dividida nós temos que lembrar que Trump há um jornalista do Spectator tem um podcast muito interessante que diz o seguinte o mais importante para um presidente da América é saber o que é que pode fazer com o poder e o que ele dizia era que quando Trump chegou ao poder havia dois lobbies que o impodiam de exercer o poder que eram os burocratas e os militares os militares porque não lhes deu guerra e os burocratas porque baralhou completamente o Deep State portanto o que é que acontece Kamala Harris na minha opinião se chegar a esse o Joaquim tem razão que vai perturbar com certeza o jogo de forças na democracia americana mas eu só queria fazer aqui um diria um statement ou uma afirmação para elogiar a democracia americana eu acho que os europeus quando estão a falar da América pensam que estão a falar da América como se fosse um único país como falam do seu nós temos que lembrar que a América é uma democracia de equilíbrios muito instáveis nós temos que tiveram uma guerra civil vocês vejam usar a mesma argumentação que nós estamos a usar na América e que usamos em Espanha em que a Cataluña quer sair admitamos que o governador da Califórnia se Trump não é eleito e diz eu quero sobre matérias estaduais eu tenho esses poderes e sobre esses eu quero eu quero exercer esses meus poderes contrário ao governo federal temos que perceber por isso é que os checks and balance quer do Supremo Tribunal relativamente às eleições não são neutrais é muito importante tranquilizar a sociedade americana que há alguém que arbitra uma disputa que politicamente parece que não tem solução mas a instituição democracia americana funcionou admitamos que no colégio eleitoral há candidatos que foram eleitos e que não votam a favor do candidato nós temos diferenças de votos é altamente improvável não não é altamente improvável mas aconteceu aconteceu muito lá atrás no tempo o que nós estamos a dizer é cuidado porque estado a estado a divisão é mais ou menos igual portanto nós vamos ter governadores estaduais republicanos e democratas que sabem que estão a governar para o estado em que metade da população não votou neles e quando foi para votar no colégio eleitoral todos tiveram que votar no presidente da América portanto nós temos de ter a noção que a instabilidade ou seja a instabilidade da presidência americana é resultante do equilíbrio que foi que foi que foi dizia gizado pelos founding fathers da democracia americana mas que provou que funciona tanto que o próprio Trump não vai ter alternativa nenhuma senão que aceitaram os resultados das eleições quaisquer que elas fossem ainda que possa recorrer às próprias instituições para tentar vender a sua ideia mas a verdade é que nessa matéria eu acho que o próprio Biden está a fazer já um discurso que fortalece a democracia americana porque ele está a insistir ou vão ser realmente o presidente de todos os americanos porque não o discurso dele foi um discurso muito inteligente muito inteligente porque ele decidiu unir a América sem ir buscar as fraturas não é só um discurso muito inteligente eu acho que é um discurso realista ele percebeu que havia gente no Partido Democrata que queria que ele fizesse um discurso muito menos americano e muito mais democrata e ele reconheceu que não o podia fazer por as razões que há pouco o Joaquim referia é que ninguém ganhou são 76 milhões contra 71 milhões de votos 5 milhões de votos então em disputa naquela nação que teve a maior votação que alguma vez teve na história da democracia americana desde 1900 desde 1900 agora nós europeus quando olhamos para a América e com a nossa superioridade histórica e imperial que fomos não percebemos realmente o que é que é a América e a América tu achas tu achas que é essa soberanceria que nos leva a olhar para aquilo de maneira diferente mas completamente a soberanceria vamos lá ver ou são conceitos ou Jorge admites a hipótese de poderem ser conceitos diferentes a relação sempre que a Europa teve com presidentes republicanos foi sempre muito especial sempre porque porque o modelo republicano vamos lá ver o nosso modelo o modelo social europeu ou o modelo de sociedade europeia é muito diferente do americano em geral e todos os países da Europa mas a Europa recebeu bem o Reagan mas está bem recebeu bem o Reagan porque resolveu um problema muito sério e até o George Bush Pai esse também foi bem mas nós temos que nos lembrar o que é que se dizia de Reagan quando Reagan foi eleito que era um ator interparado que era um tipo que não tinha qualidade nenhuma que não tinha densidade a única coisa que ele sabia era comunicar e é interessante ver o tempo passa e o que muda na altura dizia-se que o Reagan tinha que sido eleito porque tinha dominado uma nova um novo meio de comunicação que era a televisão a sua capacidade era contagiante de falar e também dizemos agora que com as redes sociais o Trump foi contra o mainstream ou seja isto também é interessante notar que para nesta democracia em que realmente o poder da palavra da persuasão é muito importante nós temos que acompanhar com muito cuidado os mídias e os mídias prestaram um péssimo serviço nestas democracias nestas situações qual é a apreciação que nós podemos fazer na forma como os mídias cobriram isso não é apenas os americanos sobretudo os europeus perderam noção de opinião versus informação quer dizer tomar uma coisa é um é eu editorialmente estar alinhado com uma linha de pensamento do presidente ou do outro relativamente à informação é uma coisa estranha como é que os jornalistas decidem os meios de comunicação decidem silenciar um presidente que ainda é presidente e que acabou de ter aquela votação não há quer dizer eu não consigo entender nenhuma justificação razoável nenhuma a não ser que não goste do caráter do Trump e que ele realmente fez um foi a presidência mais eu diria mais errática e mais difícil de analisar que há uma vez esteve e cujas consequências ainda vamos ter que conviver com elas durante algum tempo mas cuidado mas há fundamentos que nós não podemos perder de vista os fundamentos constitucionais e os fundamentos relativamente aos direitos de expressão e de liberdade e essa é uma obrigação da imprensa fazer a cobertura da informação que não lhe agrada isso é que é um problema não é eu não vou eu não posso estar não é para eu ser jornalista porque eu sou muito crítico da minha classe mas ali a questão não é não lhe agrada ali a questão é que o presidente estava a falar em votos legais votos ilegais o presidente não pode dizer não é o presidente pode dizer se é ilegal ou ilegal Camilo 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 o presidente remeteu para a instituição que tem que decidir sobre isso o jornalista decidiu que o presidente estava errado é esse eu diria é esse julgamento mediático prévio e o poder do quarto poder é de tal ordem que foi por isso que o próprio Trump usou os media não mainstream não é por acaso que isto acontece Camilo ou seja demonstrou-se que a única forma de um presidente que não é da linha do politicamente correto ser eleito na América é não usando os meios tradicionais mas a pergunta é então com quem é que estão os meios tradicionais e esse vai ser outro debate na América porque o que é que vão todos dizer bom a América vai estar outra vez com Wall Street com os burocratas com os militares e com os grandes interesses económicos e esse vai ser outra vez o discurso que vai aparecer e por isso é que o Joaquim tem razão não ficou resolvido o problema da sociedade americana nesta eleição e poderia ter ficado considerando o presidente que é o Trump Joaquim vamos voltar a si para tentar perceber aquela atitude dos três canais de televisão que decidiram interromper o discurso que o presidente estava a fazer isto foi um erro da imprensa é um erro e é uma demonstração da inferioridade porque a verdadeira superioridade dos meios de informação é transmitirem a informação como quem faz uma radiografia e a seguir fazer o diagnóstico médico dessa radiografia exato exato e essa é a superioridade porque o órgão de comunicação tem a última palavra quando interrompe a palavra do outro acabou ou sem a possibilidade de desmontar e denunciar eu preciso que o demagogo fale para que ele possa denunciar a demagogia agora se eu interrompo o demagogo ele continua a dizer que tem a solução e eu nem sequer deixei que ele apresentasse a solução criou mais adeptos fanáticos com a interrupção decidida pelos canais de edição do que se eles tivessem deixado desenvolver essa argumentação o mesmo aliás está a acontecer com as redes sociais quando o twitter e o facebook censuram ou põem um registro de dúvida sobre aquilo que está a ser transmitido não deve ser por essa via da supressão deve ser pela via do comentário e o comentário pode ser muito mais destrutivo muito denunciador do que é uma supressão Joaquim deixa-me só dar um exemplo só Joaquim desculpa interrompê-lo os jornalistas cada vez que um politicamente diz uma meia verdade ou omite saem de uma sala então o que é que faziam os jornalistas a maior parte do tempo o que é que os jornalistas fizeram eu estou aqui a fazer o papel do advogado do diário eu sei não, não mas a pergunta é que os jornalistas aproveito para dizer que acho lamentável aquilo que a Neste fizeram aquilo não se pode fazer aquilo é censura e estou de acordo com o Joaquim acho que deviam ter deixado o presente de falar e eles aqui comentavam dizer amigo há três poderes há três poderes que têm que ser sempre muito independentes o mídia como o cultural e o universitário estes três poderes têm que ter sempre a capacidade como diz o Joaquim muito bem de ter a última palavra sobre o que está a passar agora não te quer ouvir não parece que seja nem perto nem de uma solução para o problema da democracia americana foi o erro da imprensa americana sem dúvida bom eu tenho aqui uma pergunta para te colocar Joaquim do ponto de vista económico isto vai mudar já agora aproveito para te perguntar vocês acham que foi por acaso que a Pfizer anunciou a vacina ontem é por acaso de certeza porque é que nós dizemos agora que a Pfizer está em a vacina é também uma demagogia como outra qualquer porque até agora a vacina ainda não foi comprovada e e não esqueçamos que está a entrar no mercado a vacina russa e a vacina chinesa ó Joaquim desculpa mas eu acredito mais no sistema capitalista sabe porquê porque a Pfizer vai pôr à disposição dos analistas dos cientistas os dados os russos não puseram e os chineses também não portanto eu tenho sempre dúvidas quando não há transparência o problema neste caso é o problema da eficácia vamos já ver o que é que funciona agora o que é grave é que do ponto de vista político e até do ponto de vista dos mercados financeiros já está toda a gente a dar por adquirido o que existe na vacina isso é que é surpreendente porque ainda ninguém explicitou claramente qual é o mecanismo que o vírus utiliza para perturbar a biologia humana e portanto teremos de admitir nem que mais não seja por hipótese prudente que continuamos sem vacina e portanto que continuamos até de responder a uma coisa que não conhecemos como é que funciona nem deixa eu perguntar ao Jorge se acredita que a vacina que o anúncio ontem foi por acaso ou se não 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 o anúncio vão lá ver se primeiro a própria Pfizer do ponto de vista estratégico pensou que qualquer anúncio que fizesse iria interferir na leitura que se estava a fazer sobre as eleições e portanto depois das pessoas votarem porque vão lá ver o próprio Trump garantia que antes de novembro se iria ter a vacina portanto oscilou muito e disse tanta coisa sobre a vacina que a própria empresa Pfizer deve ter pensado e disse bom se nós dissemos qualquer coisa estamos a interferir de uma forma direta ou indireta e portanto de bad reputation uma má reputação porque tinha tinha estado ao lado do candidato que tinha dito que tinha a solução e portanto eu acho que é um processo normal agora normal no sentido que só deveriam fazer depois ainda que estou com o mudar de agulhas estamos a caminhar rapidamente para o fim temos mais 3 minutos apenas e gostava de ouvir a vossa opinião sobre o estado de emergência a forma como foi declarado e o que está por trás disto tudo não só nas posições do Presidente da República como também do Primeiro-Ministro Juquim Bom, nós estamos numa situação de um comandante de um navio no meio de uma tempestade e que vão improvisando em função das circunstâncias em relação à intervenção do Primeiro-Ministro na entrevista à TBI aquilo que eu tenho para suginhar é que ele continua a improvisar mas não reconhece ou seja não reconhece qual é a tempestade em que está envolvida e qual é o navio que está a comandar quando o Primeiro-Ministro declara nessa entrevista que o Serviço Nacional de Saúde ainda não falhou em nada ele esquece que nesse navio vão os doentes do Covid e os outros doentes ora todos os outros doentes estão a ser atingidos pelo alarme da emergência pelo medo de ir ao hospital pelo medo do contágio porque eles próprios já têm uma doença que não é o Covid mas essa doença torna-os muito vulneráveis à possibilidade de contaminação ora quando se diz o Serviço Nacional de Saúde não falhou em nada isto mostra que o comandante improvisa mas não reconhece aquilo que é o verdadeiro problema dito de outra maneira tudo está a falhar e as consequências destes falhantes vão ter de ser absorvidas e resolvidas ao longo de muitos anos nós de facto deixamos de ter capital nas empresas só temos dívida deixamos de ter orçamentos equilibrados só temos déficit de crescer e vamos ter que enfrentar estes problemas no futuro claro que neste momento não é possível voltar às normas do equilíbrio mas é preciso preparar para os desequilíbrios que se estão a acumular e isso não se faz com palavras simpáticas para evitar o alarme faz-se dizendo estamos a acumular problemas que vamos ter de resolver isto significa que por exemplo todas as propostas mais ou menos demagógicas de distributivismo através de políticas sociais fica sem objeto porque não há nada para distribuir mas também todos os argumentos de que o serviço nacional de saúde é pago pelos impostos dos portugueses fica sem fundamento quando agora 46% dos portugueses que usam o serviço nacional de saúde não pagam imposto de rendimento mas no futuro com a diminuição de rendimentos que significa diminuição de tributação com o aumento de despesas que significa aumento de déficit no serviço nacional de saúde esta frase os portugueses pagam o serviço nacional de saúde com os seus impostos é um absurdo mas continua a ser dito é isto que eu digo o comandante do navio improvisa mas não reconhece o problema mas acha que faz sentido o estado de emergência nomeadamente com as restrições que foram impostas restrições à simpulação das 11 da noite às 5 da manhã e depois no fim de semana entre as 13 e as 5 da manhã também faz sentido são improvisos mas que correspondem a uma digamos uma necessidade política é preciso fazer alguma coisa mesmo que não sirva para nada e portanto decide-se faz-se e a seguir isto foi muito importante lembrem-se do primeiro confinamento como aquilo funcionou bem e agora diz-se fomos surpreendidos com a segunda vaga olha antes que tivesse corrido mal a primeira estávamos mais preparados para a segunda sim Jorge o primeiro ministro e o presidente da república estão com a metas caixões é isso? quer o nosso quer o presidente da república quer o primeiro ministro quer todos os líderes políticos em exercício estão com medo dos caixões portanto não são exceção onde é que eu considero que nós somos uma exceção? a entrevista do primeiro ministro começa com uma pergunta do jornalista Miguel Soutavares perguntou-lhe se estamos ou não fora de controle e aqui há três respostas possíveis sim não talvez só que o primeiro ministro quando diz o talvez criou aqui uma eu acho que criou uma situação muito especial para quem acha que o Estado resolve tudo no fundo vem dizer que nós é que andamos a infectar uns aos outros nós temos que estar parados não vamos ser multados porque não tem coragem de nos multar nem desprender mas nós a infectar uns aos outros reconheceu que a responsabilidade individual na solução deste problema é muito relevante ora eu aconselhava o primeiro ministro a perceber que em muitas situações da sociedade portuguesa é melhor que nós tenhamos a nossa responsabilidade individual e este tema que o Juquinha referiu do Sistema Nacional de Saúde é um bom exemplo a partir do momento em que o Serviço Nacional de Saúde é uma responsabilidade total do Estado tem que fazer tudo sobre isso acabou de retirar a responsabilidade de um conjunto de pessoas então todos vamos acusar que o Serviço Nacional de Saúde falhou quando provavelmente parte do falhanço do Serviço Nacional de Saúde resulta do próprio falhanço das próprias pessoas e não deixámos que as pessoas percebessem o que é exerir o dinheiro para a sua saúde ou seja nós estamos a criar o dinheiro sem querer criou a sua própria cavou a sua própria semultura porquê? porque já está numa fase de emergência de tal ordem que tem que pedir aos privados para eles entrarem mas agora tem que despedir a nós cidadãos que por favor sejam tolerantes fiquem em casa e não se infetem uns aos outros o que é que acontece? depois é produzido um conjunto de legislação para regular a vida sabendo que a vida económica está desregulada então as exceções são de tal ordem os casos são de tal ordem que nós perdemos a noção do que está certo e do que está errado e eu acho que o primeiro-ministro a contradição que ele vamos ver as contradições em que o governo entrou desde o início da pandemia mantém-se porque não se quer reconhecer a gravidade da pandemia e a impossibilidade de um governo normal no mundo resolver a maior economia do mundo não conseguiu resolver o próprio presidente Biden julga que tem a capacidade de resolver porque vai substituir vai também ser vai também ser avaliado sobre os resultados da política de saúde que vai introduzir portanto nós é muito melhor um discurso seria na minha opinião um discurso mais frontal da dificuldade da situação e de perceber que realmente é um momento especial para a sociedade do que propriamente estar aqui a jogar com as palavras porque eu recordo eu acho que é fantástico se nós gravarmos o que a Direção-Geral de Saúde disse em março de 2020 e o que diz hoje não tem nada a dizer havia uma coisa que era fácil dizer meus senhores estamos a aprender com a doença estamos a aprender com a pandemia não temos uma solução mágica mas nós temos de se mobilizar para resolver isto não estamos no discurso negacionista afinal nós conseguimos resolver os problemas todos há problemas que não se resolvem só com o governo e com o Estado as pessoas têm que querer ajudar a resolver e para isso temos de contar com todos ora no início havia a ideia é que não precisava de se contar com muita gente que era se muita gente são todos os profissionais de saúde privada e agora vamos ter que mobilizar quer os médicos do setor do Serviço Nacional de Saúde quer os médicos privados para resolver eu acho que nessa matéria o Primeiro-Ministro estará na certeza na melhor das intenções de tentar fazer o melhor para o país mas eu acho que era bom mais um período de reflexão mais madura e com pessoas que pensam de forma diferente sobre a gestão da sociedade da economia para nós podemos ajudar a situação porque realmente é uma situação eu diria que nenhum país do mundo ou poucos países do mundo se podem vangorear voltando voltando à expressão do Joaquim que estamos muito rápido 30 segundos pronto estamos num navio com águas tumultuosas e o comandante anda um pouco a improvisar e a deriva há uma regra no marinho eu não sou marinheiro mas contou-me uma pessoa que tem que tem tem carta de marinheiro e portanto anda em navios que diz em plena tempestade nunca se discute o que o capitão diz por fazer porque porque pode ser tarde o debate pode nos levar a afundar neste momento o que nós temos é um capitão que não quer comandar porque tem receio da decisão mas ele vai ter que comandar o país quer 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 não vamos ver bom eu antes de terminar o programa quero só comentar aqui dois comentários fazer aqui um comentário sobre dois comentários um do Maico Carvalho Carvalho diz assim o Camilo é comunista percebem pronto o segundo é do José Carlos S. Gaspar que diz assim a única coisa que o Camilo tem de comunista é o Ferrari que tem lindo para caraças bem ó José Carlos eu primeiro não vou comentar mas eu não tenho Ferrari pronto uma vez publiquei uma foto ao lado de um Ferrari vermelho precisamente para levar pessoas como você a dizer o que disse foi essa a razão para o final eu quero recordar que na quinta-feira no Mel Talks eu e o Jorge Marrão vamos falar com o Benjamin Davis que é um jornalista americano foi meu colega no Faculdade dos Estados Unidos muito competente que agora é professor de jornalismo e já passou por várias cadeiras de televisão dos majors norte-americanos vai ser na quinta-feira pelas 18 horas quanto a nós olha quero recordar só no final que nós temos apoio à produção deste programa e do Mel Talks do grupo Sandy Alidata e a parceria do canal agora aqui com estes senhores que é a malta da Prozis quanto a nós quero agradecer ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar dizer-lhes daqui a uma semana voltaremos a estar juntos e eu e você já sabe que temos encontro marcado amanhã às oito da manhã e também já sabe porquê aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio de nenhum portanto fico ao convite para as pessoas que estão a ver aquelas que vão ver que é colocarem um gosto e fazerem partinha nas redes sociais obrigado aos dois e até amanhã às oito e aí e aí